Eu sou o Mr. Cala Boca Eu estou fedido, tem, tem Descobem por uma daquela boca E não é falta de respeito Dá pra ver que aqui não estragou nada Não estragou nada Está na boa, está no lugar Está na boa, está no lugar Está na boa, está no lugar Está no lugar, está no lugar Tira na UAMT Nunca Tira na UAMT Não, não, não Não, não Assim só você que paga Só você que paga aquilo de aire Só você que paga aquilo assim Só assim, meu mano está bom Nada Ui, meu mano está bom Nada Me aconseja Tira na UAMT Nunca Tira na UAMT Não, não Tira na UAMT Não, não Não, não Não, não Não, não Paulo, 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 Paulo Tira na UAMT Tira na UAMT Tira na UAMT Tira na UAMT Nunca Tira na UAMT Nun, não Tira na UAMT Tira na UAMT La UAMT La UAMT Mi aconseja Toneka 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 Tô na coca, tô na coca, tô na coca Tô na coca, tô na coca Tô na coca, tô na coca